Bom dia, gente, ontem eu lembrei tanto de vocês, eu fui no médico, né, pra saber o sexo do bebê, descobrimos que é a Maia e aí a gente tava conversando sobre o meu caso, pra quem não sabe, 10 anos que eu não tomava, que eu não me prevenia e os médicos falavam que eu não podia engravidar naturalmente. E aconteceu, né, numa consulta de surpresa, eu descobri que tava grávida e aí, enfim, ele falou, Lidia, você tomou algum tipo de indutor, essas coisas, eu falei, não, não tomei nada, eu nem sabia, eu tava no auge do jejum, aí ele falou assim, ah, tá aí, provavelmente o jejum intermitente tem uma grande influência sobre isso, porque você desinflamou o corpo e, lógico, um milagre também, né, tem acontecido, aí ele tava falando, sabe, dos benefícios do jejum, eu falei assim, pois é, depois que eu tiver filho, né, que eu passar a fase da amamentação, eu quero voltar a fazer e eu lembrei muito, sabe, porque às vezes a gente, é, por exemplo, eu escuto as pessoas falarem, ah, eu não consigo emagrecer, você consegue, sabe, gente, ó, eu tenho ovário policístico, eu tenho, é, como é que fala, aminorréia, um monte de coisa que eu poderia usar, porque o que que acontece, às vezes o nosso cérebro, ele cria desculpas, ah, não, pra mim é mais difícil emagrecer, porque eu tenho ovário policístico, não, se você se apegar a isso, e eu estava nesse projeto, gente, de emagrecer, porque o ano que vem eu queria fazer a fertilização, e pra fazer fertilização você precisa também emagrecer, e aí, quando a gente quer uma coisa, nós temos que fazer de tudo, é, pra poder conseguir, sabe, então, assim, não se apegue, ah, eu tenho ovário policístico, pra mim tudo é mais difícil, porque aí, seu cérebro já cria uma barreira, e, e aí, é isso, eu quis dividir com vocês. Boa noite, meninas, nunca desista de você, mulher, nunca desista de você, não duvide da tua força, não duvide da tua capacidade.